Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro meus cenários de amor Lampião acesa, guarda-roupes, cangarado Vestidinho amassado de passe de um batom Um pouco de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da sala, um radinho a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho, a voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha A lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho, a voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha Lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Nos braços de uma morena quase morro Um belo dia Ainda me lembro em cenário de amor Um lampião acesado, arroz cancarado Um vestidinho amassado de um passo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da sala, um radinho a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho, a voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha Lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha velha cela Ao lado do meu velho, a voz de caçador Que tentação Minha morena me beijando feito abelha Lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor